Música Questão de classificação das cadeias carbônicas, dadas as fórmulas estruturais, classifique as seguintes cadeias carbônicas. Então nós temos aí seis compostos orgânicos para a gente classificar as cadeias. Então vamos lá. Aberta ou fechada. Logicamente fechada, ou seja, cíclica. Essa cadeia é uma cadeia cíclica. Homogênea ou heterogênea? Ela tem heteroátomos, considerando que heteroátomos seja qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio, mas esses heteroátomos não estão entre carbonos. Então é uma cadeia homogênea. Aberta ou fechada? Fechada. Cíclica. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Vamos aproveitar para colocar um critério que sempre você coloca quando ela é cíclica e não é aromática. Essa cadeia é cíclica, mas não é aromática. Quando ela é cíclica e não é aromática, você diz que ela é uma cadeia alicíclica. Então o que é uma cadeia alicíclica? É uma cadeia cíclica, como é o caso aí, mas não é aromática. Isso não é o benzeno. Isso aqui é o anel do ciclo hexano, que foi hexa substituído por átomos de cloro. Então essa cadeia é fechada, cíclica, ela é alicíclica, ela é homogênea. Normal ou ramificada? Ela é normal porque não tem carbonos terciários nem quaternários. Só tem carbonos secundários. Ela é saturada ou insaturada? Ela é saturada porque não tem ligações pi de duplas ou triplas entre carbonos. Então está aí o primeiro critério de classificação dessa cadeia do item A. Cíclica, homogênea, alicíclica, normal e saturada. Vamos aqui. Do mesmo jeito, claramente, é uma cadeia cíclica. Cíclica e como não é aromática, vamos logo colocar que ela é alicíclica. Homogênea ou heterogênea? Tem aqui dois heteroátomos, que é o enxofre e o oxigênio, mas só um deles está entre carbonos, que é o enxofre. Então como nós temos um heteroátomo entre carbonos, essa cadeia é heterogênea. Heterogênea. Normal ou ramificada? Ela só tem carbono primário, que só está ligada a um carbono, enxofre não conta. Secundário, secundário, primário. Como ela só tem carbonos primários e secundários, ela é normal. Mesmo que você use o artifício e transformar esse heteroátomo entre carbonos em carbono, aí esses dois que são primários passariam a ser secundários, e esse aqui inclusive também secundário, e ela só teria carbonos secundários e continuaria sendo normal. Saturado ou insaturado? Tem uma dupla ligação entre carbonos, então ela é insaturada. Ok? Beleza. E tem C. Ela é uma cadeia cíclica, só que ela é uma cadeia cíclica aromática, porque contém benzeno. Se ela é uma cadeia cíclica aromática, ela é mononuclear ou polinuclear? Polinuclear, porque tem dois benzenos, com núcleos isolados ou núcleos condensados. Para ser núcleos condensados, ela tem que ter dois átomos de carbono pertencentes a dois anéis benzênicos. Isso não existe. Então ela é polinuclear, com núcleos isolados. A rigor, como cadeia aromática, esses são os critérios. Cíclica, aromática, polinuclear, com núcleos isolados. Mas há aí algumas outras classificações que você pode adicionar. É lógico, se ela tem benzeno, ela é insaturada, ela é ramificada, considerando a cadeia como um todo. Ela é ramificada porque esse carbono aqui é um carbono terciário, que está ligado a três átomos de carbono, e ela é também homogênea. Ainda posso colocar mais um critério aí. Ela é homogênea porque ela não tem heteroátomos entre carbonos. Então essa cadeia é uma cadeia homogênea também. Ok? Então está aí vários critérios. Os obrigatórios em azul, aqueles que você pode acrescentar em questões abertas sem nenhum problema. Ela é insaturada, ela é ramificada, tem um carbono terciário. Ela é homogênea, não tem heteroátomos entre carbonos. Ok? Beleza. Respondido o item C. Vamos para o item D. Ela é cíclica, ela é aromática, porque contém um benzeno aqui. Polinuclear ou mononuclear? Cuidado. Mononuclear, porque só tem um benzeno. O critério é em relação a núcleos benzênicos. Está vendo? Nós estamos classificando cadeias. Na classificação de cadeias aromáticas, você diz o número de benzenos. Ela é mononuclear porque só tem um benzeno. Agora, esse composto é um composto aromático que tem dois anéis, né? Um aromático e um não aromático. Mas o critério de classificação é para os compostos aromáticos. Então, ele é aromático e mononuclear porque só tem um benzeno. Apesar de que tem dois ciclos. Pronto. Cíclica, aromática, mononuclear. Esse seria o critério de classificação obrigatório para uma cadeia aromática. Mas é lógico, ela é insaturada, contém ligação dupla entre carbonos. Ela é homogênea, não tem heteroátomos. Carbonos e ela é ramificada, dá para considerar que ela é ramificada. Por quê? Porque ela tem carbonos tessiários, que são esses dois carbonos ali, ó. Ok? Então, são critérios de classificação que seriam a parte para uma cadeia aromática. Usando o critério. Por isso que não é exigido esses nomes que estão em vermelho, né? Porque quando é que é uma cadeia ramificada? Se ela for homogênea, quando tem carbonos tessiários e quaternários. Aqui tem tessiário. Tessiário também. Por isso que eu tenho que classificar como sendo uma cadeia ramificada. É como se o benzeno fosse a cadeia e aqui o outro anel fosse a ramificação dessa cadeia. Tanto é que ela é cíclica, aromática, mononuclear, com um núcleo só, que é o núcleo do benzeno. Ok. Aqui, ela é cíclica, de novo. Ela é aromática, tem dois benzenos. Ela é polinuclear. Núcleos isolados. São os critérios obrigatórios. Cíclica, aromática, polinuclear, núcleos isolados. E aí, os critérios acessórios, vamos dizer assim. Ela é insaturada, lógico, tem dupla ligação. Ela é homogênea, não tem heteroátomos entre carbonos. E como ela é homogênea e tem carbono TSA, eu posso classificá-la como uma cadeia ramificada. São critérios à parte. Os obrigatórios são os que estão sendo colocados em azul. Ok. E aí, o item F. Nós temos uma cadeia cíclica, aromática, porque tem benzeno. Esse é o critério de classificação de cadeias. Apesar de que, repito, a gente estuda a regra de Hickel, onde nós vamos estudar outros compostos que são aromáticos, que não são benzeno, mas aí é compostos. Aqui é a classificação de cadeias. Na classificação de cadeias, se o aromático tiver benzeno. Esse é o detalhe. Por isso que ela é mononuclear, porque só tem um benzeno. Cíclica, aromática, mononuclear. Seria a classificação. Ela vai ter a mesma classificação da do item D. É lógico que os critérios acessórios. Ela é insaturada. Ela é homogênea. Porque não tem heteroátomos entre carbonos. E ela é também ramificada, porque tem carbonos teciados. Então, esses critérios em azul, de certa forma, a gente está extrapolando os critérios de classificação das cadeias aromáticas, que são critérios bem mais restritos. Mas não é errado você dizer que uma cadeia dessa é insaturada ou homogênea. Ou que ela é ramificada, considerando o critério. De que as cadeias homogêneas, que tem carbonos terciários ou quaternários, são ramificadas. Tá bom? Então, está aí os seis itens, as seis cadeias, os seis compostos classificados, em seus itens obrigatórios. E também colocando aí alguns itens acessórios. E aí 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 E aí